Emu australiano O emu é uma grande ave que não voa. Antigamente havia muitos tipos de emus, mas ao longo do tempo os humanos caçaram e mataram um número tão grande dessas aves que hoje restam muito poucas. Um tipo de emu ainda existente é o casuar, esse da foto acima. Quase idêntico ao emu, mas com uma grande crista óssea na cabeça. Os emus vivem na maior parte do território da Austrália, inclusive perto de cidades. Como precisam de arbustos e de árvores para se alimentar, não sobrevivem em áreas extensas sem plantas. Eles comem sementes, frutas, flores, folhas e também insetos. Com mais de um metro e meio de altura, emus chegam a pesar mais de 45 quilos. As fêmeas são ligeiramente mais pesadas do que os machos. O emu é a segunda maior ave apenas atrás do avestruz. Os emus têm corpo robusto e pernas longas. Sua coloração é amarronzada com cabeça e pescoço num tom cinza escuro. Podem correr até cerca de 50 quilômetros por hora. Quando encurralados, dão chutes com as patas grandes que possuem. Cada pata possui três dedos. Após o acasalamento, a fêmea põe de 5 a 15 ovos verdes escuros em um ninho feito no solo. Então, o macho encurba os ovos, ou seja, senta-se sobre eles para protegê-los e mantê-los aquecidos por cerca de 60 dias, até a sua eclosão. Os emus atingem seu crescimento definitivo aos dois anos de idade e vivem em média de 5 a 10 anos. Comparando o emu com o avestruz, o emu corre 50 quilômetros por hora, enquanto o avestruz corre 70 quilômetros por hora. O emu chega a pesar 45 quilos, enquanto o avestruz varia entre 100 a 150 quilos. Quanto à incubação, o emu incuba seus ovos durante 60 dias até a eclosão. Comparando com o avestruz, o avestruz incuba durante 42 dias. Comparando ainda com a galinha, 21 dias que é a metade do tempo do avestruz. Ou seja, 60 dias para o emu é muito tempo. São dois meses para nascer os filhotes. Quanto ao tempo de vida, o emu vive entre 5 e 10 anos, enquanto o avestruz vive de 50 a 70 anos. Bem pessoal, aqueles que não são inscritos no canal, se inscrevam, deixem o seu like, compartilhem o vídeo. E não esqueçam de ativar o sininho de notificações para serem notificados toda vez que postarmos um novo vídeo. Um forte abraço e um feliz 2020. São os votos sinceros do Criatório Júnior Cardoso. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto